Item 28 Processo 48.560.38.203.12 Declaração de unidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista das áreas de terra necessárias à recapacitação da linha de transmissão 138 KV Mojimirim 2, Bragança Paulista, localizados no município de Mojimirim, Santo Antônio de Pozzi, Iampar, Estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Reiv Barros. Esse é um item específico do bloco. Portanto, nós estamos acompanhando aqui a área e eu vou direto ao dispositivo. Diante do exposto, do que consta no processo 48.500.60.38.2013, dígito 12, voto pela aprovação de resolução autorizativa na forma de minuto anexa em favor da CTP, que declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa a área de terra situada em uma faixa de 30 metros de largura necessária à recapacitação da linha de transmissão Mojimirim 2, Bragança Paulista, circuito 1 e 2, em 138 KV, com extensão de 43,3 km, no trecho entre a associação Mojimirim 2, de propriedade da CTP e a derivação para associação amparo de propriedade da CPFL, localizada no município de Mojimirim, Santo Antônio de Poça e amparo do Estado de São Paulo. É o voto. Em discussão e em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por declarar de utilidade pública em favor da CTP, para fins de instituição de servidão administrativa, a área de terra situada em uma faixa de 30 metros de largura necessária à recapacitação da linha de transmissão Mojimirim 2, Bragança Paulista, circuitos 1 e 2, em 138 KV, de 43,3 KV, de extensão, no trecho entre a subestação Mojimirim 2, de propriedade da CTP e a derivação para a subestação amparo de propriedade da CPFL, localizadas no município de Mojimirim, Santo Antônio de Poça e amparo do Estado de São Paulo. Próximo.